Então, quando eu cheguei aqui, eu não falava a língua, né? E eu vi que foi algo que foi complicado no começo. É um tempo de paciência, claro, mas aprender a língua francesa é importante. Os franceses, pra eles é importante que você fale a língua deles. Isso é uma realidade aqui na França. Se você não fala francês, eles não são muito receptivos, assim, né? Mas pra mim, a língua é algo importante. Pra mim, não o mais importante. Creio que nós podemos chegar e aprender a língua aqui e conhecer a cultura e depois se implicar ainda mais, né? Mas pra mim, tá ligado a uma igreja local. Assim que você chega na França, já está ligado a uma igreja local francesa. Ter contato com franceses, com a cultura francesa. Ver como os franceses louvam a Deus, como os franceses entendem que a igreja tem que se reunir. Colocar um pouco de lado o que a gente sempre viu no Brasil não vai ser igual, por exemplo, se você não ir do Brasil. Então, assim, ter esse tempo de aprendizado, não forçar nada, né? Mas, mais que tudo, se integrar no que eles já fazem. Então, se integrar em uma igreja local assim que você chega num país, numa igreja local do país, no caso da França francesa, é muito importante. É muito importante pra mim. E conseguir estudar a língua é algo que eu me arrependo muito. Eu não estudei o francês, né? Então, assim, foi... Eu aprendi falando, conversando e tal. De base, eu não era uma pessoa que era muito escolar, né? Na minha vida. Então, eu acabei cometendo esse erro. Então, eu não estudei o francês. Hoje eu falo francês, escrevo francês, faço tudo em francês. Não há problema com falar. Mas tenho dificuldade com a escrita, enfim. Eu acredito que se a pessoa puder tomar o tempo de estudar realmente a língua francesa, os franceses, eu acredito que é importante pra eles, quando eles verem que você tá fazendo o esforço de falar a língua deles, entender a língua deles. Tendo o esforço de se adaptar à cultura francesa e que você ama eles. Se você não amar os franceses, se você não aprender a amar os franceses, amar a França, não adianta. Não tem como ser missionário aqui. Muito bem. Então, é interessante que você não falou nada a nível de teologia. Eu fico até feliz por isso, porque eu acho que não é o mais importante, né? Eu acho que você falou do amor, do amor de Deus, você mostrar como você transmitir que você ama, e como você transmitir que você tá cheio de Deus, é a língua. Então, acho que você falou e equilibrou essas duas coisas. Pra mim, a gente não fala de todo jeito, é porque as pessoas que vêm hoje trabalhar na França, nem todas têm uma linha teológica que é igual a minha ou a sua. Então, assim, e há espaço pra trabalho missionário na França, em várias linhas teológicas diferentes, ou denominações diferentes. Acredito que o evangelho tem que ser pregado aqui, numa linha teológica, claro, que a gente entende sobre salvação através de Cristo. Cristo, ele é Deus. Coisas básicas, assim, e importantes, e não negociáveis, né? Mas, acredito que o conhecimento bíblico, sem falar de linha teológica, a preparação bíblica, ela tem que ser, ela é essencial, claro, com certeza. Porque você vai estar confrontado aqui com pessoas que você fala algo pra elas, elas não... Diferente, talvez, de outras culturas, em outros lugares que nós podemos trabalhar, não são pessoas que vão só ouvir e falar amém pra aquilo que você diz. Elas vão te fazer muitas perguntas. Então, ter um conhecimento bíblico aguçado, independente da sua linha teológica, é muito importante. Tanto no trabalho com o francês, tanto no trabalho como se você vai trabalhar com católicos ou muçulmanos, o conhecimento bíblico vai ser muito importante nesse momento aí. Independente, claro, dos pontos teológicos que a gente possa divergir. Tanto no trabalho com o francês,